Bom dia, meus amores! Eu vou explicar para vocês a atividade da semana. Da semana do dia 27 a 31 de julho. Na segunda-feira, nós vamos aprender a letrinha M. M. O M está no macaco, nas meias da menina, na manga do mamão, na mala da madrinha. Vocês vão pintar a letrinha M e aqui embaixo vocês vão encher as malas com a letrinha M também. Continuando na segunda-feira, vocês vão fazer o treino da letrinha M. Encher toda a linha, bem caprichada, bem separadinha. Então, na segunda-feira, são duas atividades. Na terça-feira, nós temos uma parlenda. Uma historinha. O macaco foi à feira, não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Tadinha da comadre, foi parar no corredor. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar todas as letrinhas M que estiveram aqui na historinha, na parlaínda. E vão circular. Depois, pinte a cena. Olha só, a comadre que sentou na cadeira e se esborrachou, porque a cadeira quebrou. E o macaco. Tá bom? Continuando na terça-feira, nós temos outra atividade. Pinte somente as figuras que começam com a letra M. Minhoca começa com M? Mi, sim. Maçã, meia. Pato começa com M? O P do pato? Não. Então, vocês não vão pintar. Mamão, sol, mola, mesa, mala, macaco. Leão começa com M? Também não. Então, só vai pintar as figuras que começam com a letrinha M. Então, na terça-feira foram duas atividades também. Na quarta-feira, é uma atividade só. Porque na quarta-feira, vocês terão a unha de inglês. Tá? Com a professora Ana. Então, a atividade da quarta-feira é completar as palavras com o M que está faltando. Mala. Coloquem a letra M. E embaixo, copiem a palavrinha novamente. Tá bom? Maçã, meia, mesa, milho, mola. Então, moeda, moto, muro, música e macaco. Tá bom? Então, na quarta-feira, uma atividade. Na quinta-feira, também é uma atividade. Porque na quinta-feira, vocês terão a educação física com o professor Rafael. Então, nós vamos fazer matemática. Quinta-feira, a matemática do número 11. Zê, tá? Vocês vão fazer, pintar assim, passar no pontilhado e preencher os quadradinhos com o numeral 11. Na sexta-feira, são duas atividades novamente. Continuar com o número 11. Encher toda a linha com muito capricho. E na próxima atividade, cole bolinhas representando a quantidade correta. Aqui, vocês vão escrever do 0 ao 11. Aqui, tá escrito cole bolinhas. Se não tiver, não tem problema. Desenhe as bolinhas na quantidade. Número 1, uma bolinha. Número 2, duas bolinhas. Podem desenhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que tenhamos uma semana abençoada. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Estou morrendo de saudades. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.